Prepare-se para embarcar em uma incrível aventura e conhecer uma misteriosa invenção. Chegou a hora de vocês serem encolhidos! Vamos encolhidos! Um filme do mundo, o universo! Onde pequenos animais criam perigos nunca vistos. Vale atrás! Estão chegando perto! Riúna seus amigos e venha nessa jornada! Xampu, milho, luvas, cogumelos, papel higiênico, maçãs, garrafa térmica mais milho e uma jaqueta. E esse aqui é o Mike! Aventura em miniatura Olha aquilo! Poderia comer você! Novembro nos cinemas. Exclusivo na Cinemark. Hey, stay with me for more on animation. Now, 2020 will be a big year for animation and not just Disney movies are on offer. Here are some non-Disney movies to look forward to in 2020. Peter Rabbit 2. Sing 2. Minions 2. The SpongeBob Squarepants movie. It's a wonderful sponge. Trolls World Tour. Scoob. Croods 2. Now, which one are you most excited for? Let me know in the comments below.